E a partir de agora o nosso assunto é saúde aqui no Sagres em Tom Maior. No domingo, dia 28 de fevereiro, é o dia mundial das doenças raras. E esse é o nosso assunto aqui no Sagres em Tom Maior a partir de agora. Nós vamos falar sobre a miastenia, essa doença que é pouco conhecida. E recebo, né, pra detalhar esse assunto com a gente, pra explicar melhor, né, pra que você também entenda, recebo a partir de agora o médico neurologista, o Eduardo Estefan. Ele que é especialista em miastenia. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui no Sagres em Tom Maior. Olá, boa tarde. Boa tarde, Jordana. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer poder falar um pouco sobre a miastenia, essa doença que eu preciso aí de alguns esclarecimentos realmente pra população. Com certeza, doutor Eduardo. Seja bem-vindo aqui no Sagres em Tom Maior. E eu queria que você já explicasse pra gente, pra mim, pra quem tá nos acompanhando que nunca ouviu falar de miastenia. O que caracteriza essa doença? É uma doença rara, né, então é por isso que muitas pessoas nunca ouviram falar, nem conhecem. Ela é uma doença cujo principal sintoma, né, é o sintoma de fraqueza. Então, o paciente que tem miastenia, ele tem fraqueza e qualquer músculo pode ser acometido por essa fraqueza. No entanto, tem alguns músculos que são mais frequentemente acometidos, principalmente o da motricidade ocular, que a gente fala. São os músculos pra movimentar os olhos. E também os músculos pra levantar a pálpula. Então, os principais sintomas da miastenia são a dificuldade pra movimentação dos olhos, o que às vezes pode causar uma vista dobrada, né, de ver duplicado, e de abrir os olhos. Além disso, pode ter junto também fraqueza de outros músculos, como, por exemplo, do braço, da perna, pra engolir, pra falar. A grande característica que diferencia mais a miastenia de outras doenças que também dá fraqueza de músculo, é que ela varia. Então, às vezes ela tá melhor, às vezes ela tá pior. Ela não é uma doença que é sempre do mesmo jeito. E, característicamente, ela varia com o esforço dos músculos que estão acometidos. Então, quando mexe mais o músculo, o músculo fica fraco. Ou então, se ele já tava fraco antes, dependendo da gravidade da doença, quando você movimenta ele, aí fica mais fraco ainda. Então, é uma doença que muda muito. Às vezes, no mesmo dia, o paciente passa de estar bem pra estar mal, e também, durante a semana, tem dias melhores e dias piores. E o que o portador dessa doença, ele sente em meio às crises? A gente pode chamar de crise, né? O senhor disse que ela muda muito durante o dia? É. Ela costuma piorar no final do dia, porque, geralmente, né? Conforme vai passando o dia, a gente vai utilizando a musculatura em geral. Então, ela tende a ser pior no final do dia, por essa questão da fatigabilidade que a gente fala. Você perguntou das crises, né? Então, alguns pacientes, principalmente os pacientes que têm as formas mais graves, né? Porque a miastenia, ela tem formas muito leves, que são aquelas que só afetam a musculatura do olho, e mais nada, e tem formas um pouco mais graves, que às vezes afetam todos os músculos, inclusive os músculos da respiração. Nessas formas um pouco mais graves, né? Então, pode ocorrer dos sintomas piorarem tanto, que o paciente não consegue respirar sozinho e precisa ser internado e precisa, por um tempo, usar um ventilador mecânico até que ele saia da crise. Isso, geralmente, ocorre. Quando o paciente piora muito, na maioria das vezes, está associado com uma infecção. Infecção em qualquer lugar, uma infecção um pouco mais importante. A inflamação no corpo todo, causada pela infecção, né? Que a gente chama de sepsis, por exemplo. Isso acaba piorando os sintomas. Então, o paciente que já está mal, tem uma infecção mais importante, isso acaba piorando os sintomas e ele não tem força suficiente para respirar sozinho. Daí, nesses casos, você tem que melhorar o tratamento, por pacientes saem dessa crise. Isso não acontece com todos os pacientes, mas eu diria que é o mais grave que pode acontecer com um paciente de miastenia graves. Doutor Eduardo, e por que ela é considerada uma doença rara, né? Porque a gente vê pouco, porque a incidência dela é baixa. É, assim, existem mais de uma definição de doença rara, né? Não é um consenso. Em geral, por exemplo, na União Europeia, se diz doença rara, doenças que acometem menos de 1 para 2 mil pessoas, né? Você vê algumas definições de 1 para 1 mil e alguns lugares de 1 para 3 mil, mas geralmente a gente fica em torno disso. A gente mais usa de 1 para 2 mil pessoas. Então, qualquer doença, qualquer doença que tenha menos do que 1 para 2 mil, a gente é doença rara. A miastenia, a estimativa, não tem um estudo no Brasil, mas a estimativa é que ela seja mais ou menos 1 para 5 mil, né? Ou seja, uma taxa menor do que 1 para 2 mil, certo? 1 para 5 mil. A cada 5 mil pessoas, uma tem miastenia. Por isso, ela é chamada de doença rara. Mas tem aquela outra coisa que você falou. No fim, a gente acaba vendo menos do que isso no dia a dia, porque ela também é pouco conhecida e, por isso, pouco reconhecida, né? Para você reconhecer uma doença, para você fazer o diagnóstico, você tem que conhecê-la. Então, é uma doença de difícil diagnóstico e que se conhece pouco. Então, provavelmente tem pacientes com miastenia que ainda não tem o diagnóstico fechado. O senhor falou sobre diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico dessa doença? Certo. Então, para a gente fazer o diagnóstico de miastenia graves, você tem que ter um quadro clínico compatível. Esse é o primeiro ponto, né? Porque os exames que a gente faz, com miastenia graves, eles, se vierem positivos, confirmam a doença, geralmente. Mas quando vem negativo, não exclui, tá? E quais são esses exames? Dois exames, principalmente, né? A eletroneuromiografia, que é o exame que estuda os nervos e os músculos para poder ver que o problema é um problema de junção neuromuscular, porque a miastenia graves é um problema de junção neuromuscular. Então, quando você reconhece isso na eletroneuromiografia, se tiver um quadro clínico compatível, fecha o diagnóstico. Mas também temos as dosagens de anticorpos. Tem um anticorpo antireceptor cetilcolino, que é o receptor da junção neuromuscular, né? Um anticorpo específico, um alto anticorpo que é presente na miastenia graves, que é uma doença autoimune. Então, quando ele está presente, num quadro clínico compatível, também confirmam o diagnóstico. Ainda um anticorpo mais raro que o antimusca, que também, quando está presente, também confirmam o diagnóstico. Lembrando sempre que tem que ter um quadro clínico compatível, que quem reconhece isso é o neurologista. Tá certo. Nós estamos conversando aqui no Sagres, em Tom Maior, nessa segunda hora, falando sobre miastenia. Estamos em contato com o médico neurologista, o Eduardo Stefan, ele que é especialista em miastenia. Nós falamos sobre o diagnóstico dessa doença, doutor, e é possível dizer qual que é a causa, algum fator genético, há fatores de riscos? Sim, é assim, é uma doença autoimune. Então, ela é decorrente de um erro imunológico que ocorre. Geralmente, na tentativa de produzir anticorpos, pode ser, por exemplo, contra um vírus, você acaba produzindo anticorpo que reconhece uma estrutura do próprio organismo. Não é precisamente isso, mas simplificando, é isso. Isso é um anticorpo que deveria ser feito para destruir organismos de fora do organismo, certo? Vírus, bactérias, que nesse caso reconhece uma estrutura do próprio organismo. Quando a gente fala na miastenia, a gente está falando, então, ele reconhece estruturas da junção neuromuscular ali do músculo, principalmente o receptor de citocolina, né? Como eu disse, o anticorpo principal é o antirreceptor de citocolina. Ele é um erro imunológico. Aí, a pergunta seria, por que ocorre esse erro imunológico, certo? A gente não sabe direito. A gente sabe que tem alguns fatores genéticos que influenciam, né? Então, mais de um defeito genético aumenta a chance, né? Pode aumentar a chance de você desenvolver doenças autoimune em geral. Não especificamente miastenia, mas outras doenças autoimune também. E por isso que, às vezes, é comum um paciente ter mais de uma doença autoimune. Ou seja, ele já tem uma pré-disposição a ter esse erro imunológico. Então, isso a gente sabe que alguns pacientes têm essa pré-disposição. Mas, com certeza, isso está bem claro na literatura, não é o suficiente ter essas pré-disposições genéticas. Precisa ter também estímulos de ambiente. Então, tem alguns trabalhos apontando para pacientes que têm menos exposição à vitamina D, que talvez isso aumenta a chance de doenças autoimune. Tem alguns trabalhos também falando algumas infecções virais aumentaria a chance desse erro. Mas, por enquanto, é tudo o que a gente sabe. E há alguns, o senhor disse que aqui no Brasil não, né? Mas, quais são os estudos recentes sobre essa doença? Não, eu disse que no Brasil não tem estudo de prevalência, né? Ah, de prevalência. Sim, não tem um estudo que tentou ver quantos por cento da população tem miastenia. Mas, a gente tem estudos recentes. Eu acho que, atualmente, o que mais saiu na literatura são estudos relacionando ao COVID, né? Porque é o que está... É o grande assunto da saúde no momento, né? A pandemia. E a gente viu que pacientes com COVID, o estímulo imunológico do COVID, uma porcentagem muito, muito, muito pequena, mas tem ocorrido, desenvolve miastenia depois. Claro que isso poderia ocorrer com outro vírus também, não dá para saber, mas isso foi uma coisa que foi mostrada recentemente. E, também, a gente tem a impressão, embora ainda não comprovado 100% do ponto de vista científico, que o COVID tem uma capacidade especial de gerar piora da miastenia. Parece que ele piora mais do que outros vírus. Eu diria que esses são os grandes achados. Mas, claro, recentes, né? Respondendo a sua pergunta sobre estudos recentes de miastenia. Mas, também, tem muitos estudos de tratamento. É uma doença rara, mas é uma doença muito tratável. E, daí, a grande importância da gente, né? Está aqui falando da doença, de tentar aumentar o reconhecimento dessa doença, que é uma doença muito tratável. Tem muitos tratamentos disponíveis. E muitos estudos a respeito desses tratamentos, né? Propondo novas terapias. Então, em 2019, surgiu já um remédio aprovado pelo órgão americano, né? O FDA, só para miastenia, que seria o Ecolizumab. E tem outros aí na fila com estudos promissores para vir. Mas, mesmo sem esses novos, a gente sabe que com os remédios normais para miastenia, com o tempo de tratamento, não é uma resposta tão rápida, mas a gente consegue um bom controle. A maioria dos pacientes com miastenia, a gente consegue um bom ou excelente controle. Doutora Eduardo, atualmente, esse tratamento para miastenia, ele é feito apenas com medicamentos ou tem algum tipo de fisioterapia, por exemplo? Uma boa pergunta, Jordana. Sim, a miastenia grave, só fazer um parênteses aqui, desculpa. Quando a gente fala miastenia, miastenia em geral, a gente está assumindo que é a miastenia grave, autoimune. Existem outras formas de síndromes miastênicas, aqui ainda são mais raras que a miastenia grave, autoimune, como síndromes miastênicas de Lambert-Titon e também síndromes miastênicas congentes. Tem uma síndromes parecida, mas, assim, vamos focar no que é mais comum dentro das raras, que é a miastenia grave, autoimune. Então, o tratamento em geral é você diminuir a imunidade do paciente, porque ele tem um erro imunológico que está atacando o próprio organismo, tem que diminuir a imunidade e também te dar um remédio que melhora os sintomas, que é o famoso mechinon, a piridostignina, que é um sintomático, não trata a causa, mas ele melhora e dá mais conforto, mais força para o paciente enquanto o remédio faz efeito. Mas, além disso, hoje a gente sabe que o paciente que está compensado tem benefício, sim, de esforço físico, de atividade física. Veja, isso é um achado recente, antes se pensava que era o contrário, que como o paciente piora com a atividade física, você deveria manter o máximo possível em repouso. E agora a gente viu que, uma vez compensado o paciente com os medicamentos, ele estando bem da miastenia, ele consegue tolerar exercício, e esse exercício a longo prazo, claro, evoluindo devagar, vai dar maior capacidade para o paciente. Então, tem essa questão do remédio, mas tem essa questão da atividade física também, que é importante no tratamento. A miastenia, ela não tem cura, né? Mas a gente falou um pouco sobre essa questão das atividades físicas que podem melhorar, aumentar a qualidade de vida do paciente. Então, há outras coisas também que podem aumentar essa qualidade de vida, além da atividade física? Sim, é importante o controle de dieta em pacientes que tomam corticoide, por exemplo, que é o remédio mais utilizado para controlar a miastenia, é o corticoide. Infelizmente, é um remédio que a gente sabe que tem muito efeito colateral, principalmente ganho de peso e diabetes. Então, por exemplo, o controle de alimentação é muito importante por isso. Hoje em dia, também uma coisa que saiu recentemente em estudos, assim, comprovando, sempre soube que fazia efeito, mas agora foi demonstrada uma evidência científica maior, que é da cirurgia do timo. A retirada do timo ajuda muito desses pacientes, não são todos, mas boa parte deles podem se beneficiar da retirada do timo, e é mais uma alternativa aí ao tratamento. Em geral, eu diria que a maioria dos pacientes precisam de tratamento a longo prazo, ou por longuíssimo, vários e vários anos, ou a vida toda, não são todos, mas a maioria. Porém, eu diria que a grande maioria, com tratamento, tratamento feito adequadamente, dando tempo para o tratamento fazer efeito, a maioria tem uma qualidade de vida igual a quem não tem a doença, ou muito próximo. Então, de novo, é uma doença muito tratável. Nós estamos conversando com o médico neurologista, o Eduardo Estefan, especialista em miastenia. Doutor Eduardo, nesse domingo, né, que é lembrado o Dia Mundial das Doenças Raras. Por que que essas doenças raras, é tão importante a gente lembrar e falar delas, né, sendo que elas têm baixa incidência na população? Queria que o senhor fizesse esse alerta para a gente. Ah, legal. De novo, Jordana, obrigado pela pergunta. Pergunta extremamente relevante, né. Veja, a miastenia é uma doença rara, e assim, eu como neurologista, neurologista se depara muito com doenças raras, claro, tem doenças comuns, chaqueca, AVC, infelizmente, são doenças comuns, mas, assim, boa parte da neurologia é em cima de doenças raras, principalmente a neurologia neuromuscular, que é a minha sub-ara. Então, a gente se depara bastante com pacientes com doenças raras, a gente vê a importância delas. Então, assim, aquela questão que eu falei da miastenia, se aplica a todas as doenças raras. A gente só reconhece o que a gente conhece. Então, para você suspeitar de uma doença, você precisa saber que ela existe. Você não consegue suspeitar de uma doença, pedir um exame específico para aquela doença, se as pessoas não conhecem a doença. E, provavelmente, as doenças raras são menos raras do que a gente pensa, porque a gente reconhece elas menos. Uma outra questão é, veja, doença rara é 1 para 2 mil numa das definições, né. 1 para 2 mil, 1 a cada 2 mil pessoas tem aquela doença, então aquela doença é considerada rara. Agora, se a gente englobar todas as doenças raras como um todo, a gente chega a uma porcentagem de 3,5 até 5,7, mais ou menos, por cento da população mundial com uma doença rara, pelo menos ao longo da sua vida. Então, veja, de 3,5 a 5,7 por cento, mais ou menos, do mundo, tem pelo menos uma doença rara ao longo da vida. Isso, a gente está falando de uma grande população. População de entre 250 a 450 milhões de pessoas. Então, elas, como um todo, têm uma relevância importante. E boa parte dessas doenças são tratáveis e você consegue implicar diretamente na qualidade de vida daquele paciente. As que são, infelizmente, intratáveis, quando você fecha um diagnóstico, você acalenta aquele paciente dando a informação do que ele tem e ele também para de ficar rodando em 10, 20, 30 médicos, como às vezes a gente vê, atrás da resposta do que ele tem. Isso, além de trazer grande estresse para o paciente, eu diria que isso é o principal, mas também isso traz um gasto social do ponto de vista do sistema de saúde público. Então, quando você resolve a vida de um paciente com doença rara, ou pelo menos você dá para ele o diagnóstico que ele tem, ele para de ficar fazendo exames e exames repetitivamente, o que gera muito estresse e afeta a qualidade de vida daquele paciente, mas também gera gasto para o sistema de saúde. Então, você conhecer adequadamente, fazer estratégias diagnósticas importantes para essas doenças raras, você acaba ajudando o paciente e o sistema. Então, a gente só consegue isso quando a população como um todo entender a importância dessas doenças, né? E aí sim a gente vai começando a crescer nesse sentido e é um movimento que vem crescendo. Talvez não na velocidade que a gente queria, mas a gente vê que a conscientização contra as doenças raras tem melhorado. Tá certo. Nós conversamos com o médico neurologista, o Eduardo Estefan, especialista em miastenia. Doutor Eduardo, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço para o senhor e até a próxima. O espaço está sempre aberto. Obrigado a você pela oportunidade. Um abraço. Abraço. Este é o médico neurologista, o Eduardo Estefan, especialista em miastenia. Essa entrevista na íntegra vai estar disponível daqui a pouco lá no nosso canal no YouTube. É o youtube.com.br E você também confere lá no sagresonline.com.br E você também confere lá no YouTube. A descrição da íntegra vai estar disponível. E você também confere lá no Instagram. E você também confere lá no Instagram.